Olá amigos e amigas, muito bem pessoal, consegui mais uma meta aqui na UEP, acabei de atingir 16 mil pessoas aqui na plataforma UEP, esse vídeo eu estou fazendo aqui rápido, só para mostrar para você que vale a pena você persistir, então minha meta agora é atingir as 20 mil pessoas e vamos conseguir né pessoal, com toda a equipe que está me ajudando, tanto do nível 1 até o nível 8, e está indo muito bem pessoal, aqui é a interface principal do UEP pelo meu notebook né, eu quero mostrar aqui, em duas semanas eu atingi esse número de pessoas que entraram na rede, que atingiu 16 mil pessoas hoje, então vou recolher essas pessoas e também tem as moedas, neste exato momento, incrível né pessoal, sucesso né pessoal, vamos recolher essas pessoas, completar aqui 16 mil hoje, vamos lá, recolhendo, 16 mil pessoas e 6, está entrando pessoas, uma atrás da outra, a meta é bater 20 mil até o final do ano, então vamos lá meus amigos, vou recolher aqui, essas moedas né, no total aqui tem 6 dólares né, aqui tem mais 607, quer dizer, eu tenho 6 dólares, então vou recolher neste momento, essas moedas, recolhendo as moedas, isso aí pessoal, isso aqui é o UEP, você pode usar no PC, notebook, no Android, smartphone e iPhone, é aceito em todos os dispositivos, é assimilhar o Skype, WhatsApp, Snapchat, Messenger e assim vamos pessoal, um abraço, grande amiga Ednaldo Silva, foi, foi! e aí e aí e aí Obrigado.